Fala, galera! Tudo tranquilo? Espero que sim. Eu estou aqui na rodovia BR381, mais precisamente no lote 3.1 em Antônio Dias. Lote 3.1, tá vendo esse monte de água aqui? Ali tem uma cachoeira, caindo em uma água bem considerável. Mostra para vocês. Vou combinar esse vídeo aqui, que eu estou filmando aqui, com o drone. Aí olha para você ver essa água. A água vai descendo aqui. A água desce aqui. E para onde ela vai, adivinha? É o meio do mato aqui. É, vai ali para a BR381. E vocês vão ver como que está ali. Aqui é muita água que desce, olha. Olha aqui, olha. E ali para a BR. Agora que vocês vão ver, ali está os túneis. Rio Piracicaba. A BR para lá. Belo Horizonte. Para cá, Timóteo. Corona Comuniciano. E Patinho. Fica com o vídeo do drone aí agora. Fala, galera. Tudo tranquilo? Espero que sim. Agora nós estamos com a visão do drone. Você viu aí? Hoje é 24, 24 não, 25 domingo de abril de 2021. Aqui é a BR381, lote 3.1 da duplicação em Antônio Dias. E estão com um problema sério aqui, cara. Passei aqui e resolvi fazer essa filmagem aqui. Olha, ali, olha, os túneis Rio Piracicaba, que não estão sendo usados. Para a direita aqui é Belo Horizonte. Para a esquerda, vai lá, Timóteo, Coronel Fabriciano e Patinga. Vamos mostrar ali, olha. Ali estão as pontes do Oncinha. Vamos lá, um pouquinho aqui. Olha a ponte do Oncinha nova. Embaixo ali é a ponte do Oncinha velha, olha. Tá? Só para vocês situarem onde nós estamos aqui, olha. Quero mostrar aqui. Aqui é um complicador, tá? Muito complicado. Ah, tem essa parte aqui, olha. Essa parte aqui, galera, também, olha. Se não arrumar, olha, vai passar a pista aí. Vai desmoronar também, olha. Tá vendo aí? É vários lugares que está com problema. Com o cara que vai desmoronar. Eu não sou engenheiro, mas dá para ver, né? Não, desmoronar aqui, acabou. Não tem estrada. A estrada vai passar aqui embaixo, aqui, olha. Uma faixa aqui. Aqui onde que tinha o gás. O gás aqui está uns três metros abaixo. Ou quatro, eles rebaixaram. Tá? E aqui nós vamos mostrar essa situação aqui, olha. Tem uma água que desce aqui, galera. Eles vão ter que fazer alguma coisa aqui, olha. Aqui tem tipo uma cachoeira. Olha o soltão de água aqui. Isso que eu vou mostrar a cachoeira ali. Tem tipo uma cachoeira ali. A água que desce. E desce é muita água. Vamos checar bem próximo ali, ver se a gente consegue localizar. Tem tipo uma cachoeira ali. Vamos ver se... Consegue ver ela ali direitinho ali, olha. Tem um banco de areia ali, olha. E aqui o trânsito. Hoje é domingo. Vamos ver se eu consigo enxergar ali, olha. Pra ver. A água que desce ali, olha. Não tá dando pra ver, não. Não dá pra ver. Tem uma água ali escorrendo ali. E é muita água. Baixar um pouquinho aqui pra ver. Se eu consigo ver. Tá escuro demais. Tem uma água ali, olha. Desce é muita água. Não dá pra mostrar aqui. Queria mostrar. E aí forma essa... Essa lagoa aqui, olha. Formando essa lagoa. E essa água... Vai descendo aqui, olha. A BR. E aqui tá puro buraco. Puro buraco. Vou mostrar aqui. Vou virar pra vocês aqui, olha. Agora eu não tô enxergando nada. A água é dessa aqui, olha. Olha. E vai ali pra BR, olha. Olha o tanto de água que desce aqui, olha. E aqui tá complicado, olha. Olha esse caminhão aqui. Olha, é um caminhão passando aqui, olha. Lá embaixo é o Hiperas Cabo. Esse caminhão passando aí, olha. Ele tá passando na contramão, olha. Ele passou na contramão pra sair do buraco, olha. Ele passou na contramão ali. Agora esse aqui, olha. Tão devagar que passa, olha. Aí o Denit tinha que arrumar isso aqui, né? Essa água aí, olha. Ô Denit, cadê você? Aí, olha. Vai vir uma outra carreta ali, olha. Ela entra na contramão de direção ali, olha. Olha lá, já entrou na contramão. Aqui, olha. Olha os buracos aí. É difícil, cara. Aí, tá na contramão, olha. Tá na contramão de direção. Felizmente, aqui, tá abandonado, tá? A BR toda, por completo, tá abandonada. Aí o gás passava aqui, olha. Tá aí debaixo aí, né? Olha o buracão aí, olha. Cara, eu fico bobo que ninguém nunca caiu aí. Graças a Deus. Olha só. Que coisa, hein? Aí, olha. Essa parte aqui vai passar para a outra pista aqui. Tá vendo rápido aqui que... Tô com pouca bateria. Vem embaixo o hiperascado. Aí, olha. Vem mais caminhão ali. Vamos ver se dá para filmar aqui, olha. Aqui é o buraco. Aqui é o gargalo. Olha aí. O Dani já está pousando aqui. Olha aí, mas vocês estão vendo ali, olha. Tá passando a contramão ali, olha. Carreta passa para sair do buraco ali, olha. A água descendo aqui, olha. Olha o tanto de água descendo. O Dani tinha que arrumar isso aqui, né, cara? O Dani tinha que arrumar isso aqui, essa água aqui, olha. Fazer alguma coisa aqui, né? Felizmente. Tá aí, olha. Valeu! Abraço! Danit, vem aqui, por favor. Bers 381. Tony Dias. Boa! Tchau, tchau. 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 Tchau.